Senhoras e senhores, o nosso bom dia, em especial, bom dia às mulheres, já que hoje estamos reunidos aqui no auditório do Centro de Ciências Agrárias, Campos 2 da UFPB, para comemorarmos e executarmos a Semana da Mulher, que ocorrerá neste Centro, nos dias 12 e 13 de março, e já vem acontecendo também no Campos 1 da UFPB. Bom dia, inicialmente, o meu bom dia a todas as presentes e a todos os presentes, a esta Semana da Mulher, da Universidade Federal da Paraíba, e especificamente aqui na programação definida para o Campos 2 do Centro de Ciências Agrárias. Quero fazer uma saudação especial a todas as mulheres pelo seu dia transcorrido no último dia 8, coincidiu no sábado, mas a programação no geral, em todas as instituições, se estendeu não somente no dia 8, mas também nos dias seguintes. E esta programação faz parte importante da comemoração deste importante dia. A minha saudação especial às componentes da mesa aqui, me sinto honrado em fazer parte desta mesa, na presença das digníssimas mulheres aqui presentes. Se a lei não é aprovada, mas se a gente não exige que ela se cumpra, ela jamais se cumprirá. Então, é importante que cada um de nós tomemos para si, cada um, a responsabilidade de ser cidadão, a responsabilidade de ser servidor da instituição. Não existe fórmula mágica, nem varinha de condão. Não tem ninguém, por mais bela e perfeita que seja uma campanha, uma proposta, uma carta-programa, mas se as pessoas não se envolvem para que esse projeto de fato aconteça, jamais acontecerá. Qualquer que seja o nível de gestão. O Legislativo, ele também está questionando essa questão da valorização da mulher. É uma preocupação nossa também. E convidar, aproveitar a oportunidade, convidá-las para amanhã, na Câmara Municipal de Areia, às 19 horas, onde nós estaremos discutindo o requerimento que foi solicitado por mim, para o Executivo, para a criação da Coordenadoria da Mulher em nosso município. Acredito que se o gestor for sensível a essa solicitação e ele efetivar esse pedido, já é um grande avanço. Então, em meio a diálogo junto com a professora Anitta, com o Rossiane, com a Ana Clara Maia, com o Gilberto Soares, da Secretaria da Adversidade Humana, nós estivemos mantendo contato, conversas e em meio a diálogo surgiu a proposta, desde o ano passado. Então, acredito que se efetivar realmente esse pedido, a Areia vai estar de parabéns. E aí será um pulo para outras conquistas. E dizer para vocês, mulheres, que sorriam, vocês são grandes mulheres. E eu queria só ratificar as palavras dos palestrantes que falaram aqui e dizer que tudo isso só está acontecendo aqui no CCA, na Paraíba, no Brasil e no mundo, porque nós, mulheres, decidimos viver de escolhas, não de chances. Nós decidimos ser úteis e não usadas. Escolhemos ouvir a própria voz e não a opinião dos outros. Decidimos ser livres, decidimos ser líderes, sermos senhores do nosso próprio destino. E a todos os presentes aqui, eu queria só me encerrar e dizer que nós, mulheres, não nos enganemos, porque esses espaços que foram preenchidos por todas nós, não foram cedidos, foram por nós só fichados. Parabéns. E estou muito feliz de receber vocês aqui, participar dessa oficina. Então, apenas poucas palavras aí, mas feliz dia da mulher e que vocês aproveitem esse evento. Estou vendo que muita gente já participou dos projetos da professora Anitta e isso é uma alegria de estar, vocês virem à nossa casa aqui, participar desses eventos. Então, boa sorte aí no evento, participe e a força da mulher, cada dia está melhor. Obrigada. Depois de tudo que foi falado, eu só queria desejar aqui um feliz dia da mulher, que foi sábado. E falar da importância também da mulher, porque a mulher é dona de casa, a mulher é profissional, a mulher é professora. A mulher faz tudo hoje em dia, né? Então, sem machismo, sem feminismo, nós estamos conseguindo aí, a cada dia, um lugar a mais na sociedade, né? Então, só queria desejar isso e obrigado a todos. E para darmos continuidade à nossa programação, solicitamos que os mesmos se dirijam aos seus lugares na plenária para que possamos, então, dar início à nossa mesa redonda de debates e explanações que terá à frente a professora Anitta Leocádia, a assistente social Oceane Trajano, a adicente do Centro Acadêmico de Biologia Luciane Ribeiro e o assessor de comunicação Ivandro Cândido. Aplausos 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 Amém.